E agora a integração com o Google. Para a integração com o Google, utilizamos um JSON, que eu vou mostrar daqui a pouco como nós podemos obter, e explicar um pouco dessas opções aqui da autenticação. Nós temos aqui a parte de integrar, que é uma flag, ou seja, você pode simplesmente salvar todas as opções aqui, se queria por sessão, apenas uma vez, se quer no momento de inserção também ou não, gravar o JSON aqui, e ele vai ficar salvo na aplicação, independente se está com integração com o Google ou não. E aí você define a partir dessa opção. Essa parte aqui do login do Google de autenticação seria assim, nós temos duas opções, solicitar apenas uma vez ou solicitar por sessão. Nessa opção de solicitar somente uma vez, o que é que acontece? Você cria lá o seu JSON no Google, define a parte de autenticação, e ao executar a aplicação, ele vai pedir um usuário de senha do Gmail, do Google, do calendário, e somente uma vez. Isso faz com que o seu calendário esteja atrelado à aplicação, por exemplo, você pode ter um calendário da empresa, e todos os funcionários, quando acessarem, eles não precisam fazer uma nova autenticação com o Google, ele já fica salvo direto num arquivo, que seria lá na aplicação gerada. Ou você pode solicitar por sessão, sempre que houver uma nova sessão do navegador, uma nova janela, que o usuário for acessar o calendário, ele vai pedir para você informar a conta do Google, e ele vai baixar todos os eventos do Google lá para importar na aplicação. São esses dois cenários que estamos trabalhando atualmente. Agora vamos fazer a parte da criação do JSON no Scriptcase, para fazer a parte de como obter esse JSON. Inicialmente, você terá que acessar essa parte aqui da API, esse link aqui que vai estar disponível na documentação. Essa conta do Google é aquela de desenvolvedor ou pode ser qualquer conta? Não, basta ser uma conta qualquer do Google. Pode ser um Gmail ou algo que interligue com o calendário do Google, ele já vai funcionar. Ok. Um dos requisitos seria desse link aqui, que vai estar disponível no manual. Essa opção aqui, ela tem que estar ativa. Vamos ativar essa opção aqui. Essa conta que você está utilizando é alguma conta qualquer aí? Conta em Gmail, coloca na outra, na minha, talvez. Deixa eu fazer um acesso aqui a uma conta do... que foi criada pela WhatsApp. Pronto, como vocês podem ver, aqui já tem uma parte ativa, já está ativo o botão. Essa aqui é uma conta que fizemos para exemplo. Isso aqui é um dos requisitos que terão que ter para ele interligar com a parte do calendário API. E agora a parte de obter o JSON, que seria criar uma credencial. No caso, cada um tem que ter uma conta no Google. ou cada cliente, como é que você recomendaria aí nessa... Assim, ele pode ter uma conta do Google, da empresa, uma conta que seria a conta geral, que ele vai interligar com o calendário. Ou ele pode inserir na base de dados a conta de cada pessoa que fizer o acesso, usando aquela por sessão. Ah, entendi. Então, ele vai utilizar aquela opção por sessão e aí ele vai definir na base que vai ser dinâmica. É, sempre que ele acessar o sistema, ele vai ter que confirmar lá, dar permissão na agenda da conta da pessoa. E, nesse caso, ele vai importar os eventos, vai escolher qual a biblioteca, qual a agenda do Google, do usuário, que ele vai importar. Então, no caso, acho que o mais utilizado vai ser esse por sessão, né, John? Assim, na prática. Ah, acredito que sim. Aí, se for uma conta fixa, aí utiliza a outra opção, que aí vai ser só uma conta única, né? Isso. Que é esse caso que você está fazendo aí. Uhum. Entendi. Pronto, aqui na parte de criar autenticação, criar as credenciais, seria essa segunda opção aqui, a ID do cliente. Que a gente define aqui um aplicativo web. Isso aqui é um nome do projeto, o nome pode ser definido para a credencial. Nesse caso aqui, vamos colocar um exemplo, o nome da aplicação que a gente criou aqui. Então, AnderlineTest. Aqui, para a parte do IP, a gente pode colocar o localhost, como é um servidor local, não é no site, não é no domínio. Mas aí, se for, já tem que colocar aí o de produção, né? Isso. Se for, já tem que colocar aqui a parte de produção. Deixa eu colocar aqui o link da aplicação. Tem que ser até o final, com o index.php. Isso, com o index.php. Dessa mesma forma. E acho que dá para adicionar mais de um, né? Isso. Dá para adicionar mais de um URL. Então, após a gente criar, ele já define aqui um ID e uma chave secreta. Não será necessário, pois a gente vai definir aqui, fazer o download do JSON, ou até nessa tela mesmo, a gente já pode fazer o download diretamente por aqui. É porque aí ele vai ficar também local, né, John? Não vai depender de ficar sempre acessando a... Essas perguntas são minhas, são dos clientes aqui. Certo. Pronto. Como vocês podem ver, eu defini aqui um localhost, já que ele não permite o IP. Nessas configurações aqui. E a gente está acessando aqui a parte de um IP. Nesse caso, para autenticação, como a gente está fazendo testes no servidor interno, no local, vamos ter que fazer um acesso diretamente lá no servidor. Para autenticar. É isso, porque o John está nessa máquina, mas ele está acessando o scriptcase em outra máquina, né, John? Isso. Por que colocou a URL local e não seria a URL do calendário do Google? Porque aí no caso é... não é a... a URL, né? É o... está só testando, a gente está colocando o localhost, né? É... como eu estou criando na API, ele tem que chamar a URL da aplicação que vai utilizar essa API. No caso, como a gente está fazendo o teste local, a gente tem que informar o localhost. Mas nesse caso aqui, se for um servidor externo, um serviço de hospedagem, algo do tipo, ele pode utilizar diretamente de auto-domínio aqui da aplicação, que seria o link de produção. É, lá a noção não pode IP. É, não permite o IP aqui. Aí para teste local, você tem que utilizar o localhost. Pronto, esse aqui foi o JSON que a gente fez o download lá. E agora vamos acessar aqui... diretamente lá do servidor. Seria o acesso local. Pronto, só para mostrar um de exemplo aqui para vocês, se eu tentar acessar aqui diretamente do IP 160, né? Do 921825460, ele vai dar um erro, porque a configuração da... da aplicação, da API, ela está chamando o localhost. Ele vai dar esse erro. Como se fosse o serviço não encontrado. Aí que eu estava vendo aqui, que a aplicação está com um nome diferente. É só por causa do E, né? É, o teste está em inglês. Aí se ele estiver usando o... por sessão, ele vai ser essa mesma... O procedimento é o mesmo. No caso, porque o JSON está fixo na configuração da aplicação. Tem como ele ser dinâmico. Ele já vai fazer automaticamente, né? É, o JSON, ele tem que... ele tem que ser fixo, porque sempre o Google vai fazer lá a verificação. Nesse caso aqui, como a gente acabou de acessar, foi de um servidor local, aí ele vai exibir essa tela. Nessa aplicação aqui, eu estou utilizando a opção de validar somente uma vez. Aí o que é que vai acontecer. Aqui é justamente para mostrar de exemplo para vocês. Nessa tela aqui, ele mostra o nome do projeto, que você define lá nas credenciais do Google. Se você clicar aqui, ele vai informar quem é o e-mail do desenvolvedor. e o domínio que você configura lá. Aqui você pode logar com uma conta qualquer do Google, que aí ele vai pedir permissão para acessar as agendas. E aí, a partir daí, como ele já fez a autenticação, eu já posso acessar de qualquer outro IP. Agora, se for por sessão, tem que sempre estar fazendo aquela autenticação lá do... tem que acessar exatamente o mesmo IP, o mesmo domínio que está na configuração da API. Aí, no caso, agora, se você acessar de novo, ele não vai pedir, mas lá, volta lá no outro. Se você acessar, se você mudar no Scriptcase por sessão, aí ele vai ficar sempre pedindo a autenticação. É, ele vai sempre pedir a autenticação. Não precisa, é que o pessoal se confundiu um pouco aqui sobre esse JSON, se vai ficar mudando. No caso, não. A diferença, o JSON vai ser o mesmo, a forma de integrar lá no projeto, esses espaços de criação que a gente mostrou aqui, vão ser iguais à mudança só no Scriptcase. Isso. Entendi. Pronto, aí, nesse caso aqui, como ele já está integrado com o Google, ele habilitou esse botão aqui para importar os eventos do Google. Onde, quando eu clico aqui, ele exibe todas as agendas que eu tenho compartilhadas. Eu tenho essas samples, bodybuilding, holidays in Brazil, e a previsão do tempo. Essa aqui é a de samples, é a agenda padrão, onde eu posso importar aqui todos os eventos que estão lá na configuração do Google. E continuar utilizando os meus eventos da aplicação de calendário, né? Isso, exatamente. Você pode clicar aqui para editar, ele traz exatamente as cores já certinho que estão lá na aplicação do Google. Vou até abrir o calendário aqui para vocês verem. Pronto. Esses são os eventos que estão configurados no Google. E aqui são todos, eles mostram aqui. Aqui ele já mostra aqui nesse campo ID API a agenda que foi de onde o evento veio. Eu posso fazer até a importação de outros eventos do Google. E aí já foi de outra agenda. Como exemplo, a gente já... Desculpa, John. Se criar um novo evento depois que já importou, como é que vai ficar essa sincronização? Se o evento for criado no calendário lá do Google, ele terá que fazer a importação novamente para a aplicação do Scriptcase. Agora, se for criado no Scriptcase, devido a essas opções aqui de integração com o formulário, ele já faz a inserção já para o calendário do Google. Ok. Ou seja, se ele incluir no Google, na aplicação automaticamente ele vai ter que refazer a sincronização. Isso. Se incluir no Scriptcase, ele já vai incluir automaticamente? Isso. Por exemplo, vou pegar aqui o dia 30 de agosto, criar aqui um teste webinar. Cheguei como o dia inteiro. Cheguei aqui o verdinho. E defini aqui qual a biblioteca ele vai... Qual a agenda do Google ele vai participar. Ele coloca aqui no samples e pode adicionar ele. Pronto. Aqui ele está aqui. Ficou aqui. Teste webinar. E se eu for vir aqui no calendário do Google, ele já foi adicionado aqui também. Com as mesmas configurações. Tanto isso serve para inserção, atualização e até exclusão. Ô, John, só está tendo uma série de dúvidas aqui com relação à opção por sessão. É possível mostrar? Claro. Porque aí o pessoal está achando que vai ter que criar novamente lá o... Não, se eu botar aqui por sessão, ele vai perder aquela autenticação que foi salva e ele vai dar esse erro novamente. Aí o que é que vai acontecer? Eu sempre vou ter que acessar do servidor local. É, no caso, se tiver publicado, ele já vai estar com domínio. É, sim. Então não vai ter esse problema, porque vai estar online, né? Corretamente. Então não precisa mudar nada lá na parte das credenciais. Ele já vai simplesmente aí trocar e fica pedindo para a pessoa escolher a sua conta do Google. Isso. Porque no caso, se for o usuário final, eu estou acessando lá, eu vou entrar com a minha conta Márcia, vou usar a outra conta, né? E sempre ele vai pedir essa autenticação. Então essa é a única diferença para o pessoal aí que está com a dúvida sobre... Lá a gente não mexe em nada na parte das credenciais. A única diferença é que se eu escolher uma vez, ele só vai pedir a primeira vez e depois ele vai ficar sempre acessando naquela mesma conta que eu já configurei no primeiro acesso. Se eu colocar por sessão, ele vai ficar sempre pedindo a sessão e aí ele vai sincronizar com a sessão que eu logar do Google. Isso. Em resumo, assim, a parte de logar apenas, de autenticar somente uma vez, ele vai deixar, digamos assim, que uma conta fixa. Ele vai autenticar uma vez aquela conta e vai salvar o token lá da API e de qualquer lugar você sempre vai acessar aquela aplicação pegando aquela conta. Se você colocar por sessão, sempre que você acessar o calendário, ele vai solicitar o calendário a partir de uma nova sessão do navegador, ele vai solicitar que você autentique novamente o calendário. Ou seja, você pode autenticar com contas diferentes até. Ok. E tem como desabilitar esse botão de importar do Google? Bem, se você tirar a integração do calendário, aí ele vai ficar como se fosse o offline. Ele vai permanecer aqui os eventos da sua base de dados, porém ele não vai ter integração nenhuma com o Google. Se fizer qualquer alteração aqui, ficará alteração apenas offline. Não, no caso, logado na conta do Google. A pessoa vai integrar com a conta que quiser, né? O usuário final, no caso. Não tem a ver com quem está logado no script case, sim com a conta do Google que for logar. É com relação à impressão. O pessoal perguntou aqui se teve alguma modificação. são as mesmas do formulário, né? PDF e impressão, né? Isso. Não teve nenhuma alteração. São as mesmas do formulário. Ele imprime o que? Ele vai imprimir a tela normal. Essa parte aqui da impressão do calendário, ela é exibida como se fossem os eventos que estão para serem imprimidos, impressos. Ele imprime isso aí? Isso. Então ele não imprime aquela interface? Não. Essa interface aí, não? Acho que era isso que o pessoal estava perguntando aqui. Credo. Se quisesse imprimir o calendário HTML, dava para implementar um botão, né? Pode até ser implementado. Se você der aqui o Ctrl P, ele já tem como fazer a impressão no PDF. Isso aí fica para a implementação. Mas aí se quiser colocar um botão, imprimir e fazer como? Tem uma ideia também para a gente fazer. se enquanto não implementa. Ok. E aí, John? Posso fazer mais perguntas aqui? Pode ficar à vontade. Então a parte de integração, que o pessoal perguntou aqui também, de lá vai ficar assim? Vocês vão implementar depois voltando também? Sim, a gente vai fazer a implementação. Atualmente ele tem somente a parte de importação. Mas, digamos assim, você tem já a sua base de dados com os eventos registrados. E você quer enviá-los para o Google. Aí isso aí a gente vai fazer a implementação. Não será nessa próxima atualização, que a gente vai liberar do calendário. Mas fica aí para sair logo em sequência. Que seria a parte de exportação. Você vai exportar os seus eventos que estão offline. E assim como um botão desse aqui, você vai informar, não sei ainda, na verdade, como é que será, se haverá um filtro para você filtrar os eventos que estão offline. E aí você vai ter que selecionar uma das agendas do Google para fazer a exportação. Mas atualmente é assim, você pode pegar esse evento aqui que eu criei offline e atribuir ele manualmente a uma agenda do Google. E aí quando eu venha aqui, ele vai aparecer aqui também. Com relação à biblioteca do Scriptcase, foi feita alguma atualização? O pessoal perguntou qual a versão que está da... A versão exatamente eu não sei informar. Mas é provavelmente a última que fizemos a atualização da biblioteca do Full Calendar. Então algumas perguntas aqui que eu vi a gente já respondeu. deixa eu ver se eu... Se eu tenho agendas compartilhadas, consigo visualizá-las na aplicação? O Fluvial? No caso sim, né? Porque você vai escolher lá quais as agendas que você quer importar. Ele vai listar todas. No caso, se você tiver agendas compartilhadas, elas serão exibidas aqui para você importar. E aí essas são as categorias do Google, né? Ele trata como categoria e você vai... Ele importa para o campo categoria, né? Isso. Ok. Então sim, Fluvial. Tenho registros anteriores antes de ativar a API do Google. Quando ativar esses registros vão ser gravados na API do Google? Na primeira vez, no caso, né? Não, essa inclusão lá não está acontecendo. É, atualmente a gente ainda não vê essa implementação. Mas está planejado para que haja também a parte de exportar os eventos que você já tem na sua base de dados para exportar eles para o Google. Tem algum log, John? Para saber se foi excluído, se não... A pergunta foi assim. Posso ter um log habilitado se alguém excluir um evento? Eu consigo saber que foi excluído? É, você pode utilizar o módulo de log. Assim como tem o módulo de segurança. Integrar ele chamando a sua aplicação de calendário. E nesse log ele vai informar lá quem fez e qual a ação. Aí no caso sobre as categorias se você for lá no Google abre lá, John, no Google as categorias que estão aparecendo lá são as categorias que é isso que a gente estava falando, né? Ele vai reconhecer que são as suas agendas. Isso. As categorias que aparecem aqui são as categorias que aparecem lá para você integrar. Então você ainda tem como opção integrar ou não todas ou algumas categorias. Exatamente. Aqui a gente tem até um exemplo de uma aplicação mais um pouquinho assim mais refinada com um formulário aqui. Seria aqui definir o dia inteiro se vai querer recorrências para que se fosse alterar mensalmente ele altera aqui também sem formar semana. Ele já exibe aqui também os dias de semana. e também aqui você tem a parte das categorias que seriam as categorias offline que você vai trabalhar e as categorias do Google que seriam as agendas dele. Ah, então ele cria dois que não, essa parte ele não tinha visto. Dois campos, né? Um campo para a categoria e outro para as categorias do Google. Isso. Ok. E aí isso fica lá no banco de dados também. Isso, fica lá no banco de dados. Ok, se tiver agenda aqui, essa aqui já foi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pendente. Foram muitas perguntas pode ser que eu tenha perdido algumas, tá, pessoal? Mas aí qualquer coisa vocês podem falar com a gente depois aqui por e-mail no nosso chat e a gente vai esclarecendo. Uma pergunta aqui do Alair. Existe algum mecanismo que valide conflitos de horário, data ou participantes do evento? Acho que é a mesma coisa da validação, né? Ah. Aquela pergunta de antes. Ok, então acho que por enquanto é isso, John, vai adiantando aí para descobrir aqui só. A tradução funciona assim, porque o John criou só com o inglês, mas aí é só adicionar os idiomas e normal. No caso a tradução automática do Scriptcase são dos botões e algumas mensagens gerais. Os campos... Dias da semana, né? É, no caso os campos tem que colocar adicionado de dados, né? Se quiser traduzir os campos. É porque nessa aplicação aqui, por exemplo, os campos eles estão todos fixos com os nomes. No caso aí é só implementar o adicionado de dados e fazer a tradução dos campos. calendário, isso seria necessário porque eu poderia estar mudando o JSON de acordo com... como se estivesse em desenvolvimento ou em produção sem precisar estar gerando a app novamente. Na verdade, esse JSON, ele fica salvo na base do Scriptcase, na aplicação. Ele não tem como ser dinâmico, mas você pode trabalhar com ele, com um JSON, digamos assim, com um user métrico, com um localhost. e quando for publicar, você pode fazer a alteração informando o domínio correto, digamos assim, de produção. Ok. É possível limitar os dias da semana que vai mostrar aí no calendário? Por sua segunda, sexta? Não, atualmente... Ele mostra a semana completa. Ele mostra a semana completa. Mas fica para a implementação também. Essa foi a pergunta do... Nelson. Posso dar continuidade? Ou... Só ficou pendente a pergunta dos intervalos, que também... Mais uma pessoa perguntou se tinha como definir os intervalos menores, porque ele define aí por hora. Aí o pessoal perguntou se tinha como definir de 15 em 15 minutos, de meia e meia hora. Assim, como a gente ainda vai liberar essa atualização, é possível até que, verificando lá com o desenvolvimento, que dependendo da complexidade, seja possível atribuir, implementar essa funcionalidade nos campos de horas também. Foi aquela que você estava falando da data, né? Porque hoje em dia você tem um range para a data, mas não tem um range para a hora também. Entendi. Então fica fixo de hora em hora, como no caso da biblioteca. João, para a gente finalizar, tem só algumas perguntas ainda do calendário, tá? Com relação ao JSON, ainda voltando àquela questão do JSON dinâmico, ele pode sim ser salvo nas libs, dinamicamente. Tem como ser dinâmico. Quando gera, ele salva o JSON nas libs, nas bibliotecas. No caso, só respondendo aí. Com relação ao intervalo de hora, o pessoal falou aqui que uma hora realmente é muito grande. Se for fazer uma agenda de uma clínica médica, por exemplo, tem que ser intervalos menores. Aí a gente vai realmente ver se consegue implementar. O Enio até comentou aqui também que ele está fazendo atualmente um projeto que ele precisa até de intervalos de cinco minutos. Mas aí, já como uma informação, o Ricardo, ele informou que foi o Ricardo que essa validação pode ser feita no evento Omb4inset que ele implementou lá. Então, a gente tem os eventos do formulário, essa implementação pode ser feita no Omb4inset e aí, para poder validar, para ficar menor esse intervalo. Mas a gente vai ver direitinho como a gente coloca um exemplo. Se a gente não liberar no calendário mesmo, a gente pode colocar um exemplo de um evento. O ideal é que ela venha a uma opção nativa, que seja mais fácil, mais prático para o usuário utilizar. E a gente está preparando também um exemplo em vídeo mostrando, vai ser até uma clínica médica também, tipo fazendo uma, só para a gente implementar algumas opções do calendário e deixar lá como exemplo nos seminários. Eu estou preparando também já, está programado. E aí, deixa eu ver aqui se faltou mais alguma pergunta. no modal que abre, eu consigo passar um parâmetro para fazer algo previamente já preenchido, por exemplo, ficar no dia 29 do 9, já passaria o início da hora, categoria família. No caso, ele já abri com... Olha, na aplicação de calendário, deixa eu até voltar com ela aqui. A gente tem aqui o evento, eventos, que eles digamos que eles fazem parte do formulário. Porém, você pode ver aqui que esse on script knit ele também é executado na aplicação de calendário, antes de ser o formulário mesmo. Então, é possível fazer, só que tem que fazer o teste que eu não tentei não, mas eu acredito que dá para fazer. No caso, nos eventos, né? É que o calendário tem os eventos iguais ao do formulário, então dá para fazer várias coisas também nos eventos. Outra coisa também que eu acho que dá para fazer nesse caminho que é bloquear os feriados. Acho que foi o Edivaldo que perguntou se é possível bloquear os feriados. Essa parte dos feriados aqui, na verdade, é do Google. Então, lá no calendário, aqui, esse Holidays em Brasil, a gente pode chegar aqui e dizer que esse não vai exibir. Acredito que até... Aí tu perdi, se eu não lhe dei do exibir. Não, mas eu lhe dou aqui. Pronto, não está aqui. Eu posso não exibir. Vou até cancelar a inscrição. Mas acho que no caso ele falou assim, que você criar o calendário já com os feriados, sei lá, cinza, né? Que é como... desabilitado para a pessoa incluir eventos nos feriados. Acho que a pergunta foi nesse sentido. Sim. Você tentar incluir um evento no feriado, ele está bloqueado porque um dia... Não é um dia ou outro. A gente pode fazer a validação... Como assim? Como o... Deixa eu mostrar aqui. Olha, ele já sumiu aqui. deixa eu não cancelar e exibir. Pronto. Vou fazer aqui a importação de todos os eventos do calendário. Se a gente vir aqui nele, ele mostra aqui Google Scheduley e Holidays in Brazil. a gente pode fazer uma validação nos eventos do formulário para que esse campo aqui ele fique desabilitado. Ele escondeu o botão de salvar, o botão de alterar. Pegando na base dados o que está salvo aqui, nessa coluna. Entendi. Aí, no caso, seria já no application lit, não é, também? Isso. Ok. Feriados podem ser incluídos no JSON sem gravá-los no banco de dados. O Erlo falou. Que os feriados podem ser incluídos no JSON sem gravá-los no banco de dados. Uhum. Ok, pessoal. Então, eu vou encerrar por aqui. A gente já passou um pouquinho do tempo para não ficar muito prolongado. Acho que a gente conseguiu aqui responder a maioria das dúvidas. De qualquer forma, se alguém tiver aí alguma coisa, pode enviar no e-mail marcia.com.br e a gente vai conversando. Tem mais alguma coisa, John, que você não mostrou e gostaria de mandar dar um beijo para sua mãe e para seu pai? Não, não. Escreve aí .com.br E aí a gente vai estar liberando essa release. Na segunda-feira também eu libero esse vídeo para vocês depois poderem rever e testarem as funcionalidades que a gente incluiu. O recate também a gente mostrou. Vai estar na mesma versão. Olá, Pablo, até Pablo aí também veio. E a gente sempre se vê aí nos próximos seminários. obrigada, John, por ter vindo aqui mostrar pela disponibilidade. Obrigado pela oportunidade também. Olha, John, John preparou aí com muito carinho. E aí, até a próxima, pessoal. Bom dia, bom fim de semana para todos. Um abraço, tchau, tchau. tchau.